Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Sejam todos bem-vindos ao canal da família Numismática Brasileira. Bom pessoal, hoje o vídeo está super interessante. Hoje o vídeo está assim, realmente eu quero que vocês prestem muita atenção porque o vídeo está demais. Foi feito com muito cuidado, muito carinho para que todos entendam. E eu estou falando meio estranho porque eu estou com uma afta na minha língua, sabe? E aí eu não estou conseguindo dobrar a língua totalmente. Eu tenho um probleminha com aftas e na verdade eu tenho uma parte de dente que eu uso que faz mais de anos que não me dá afta. Mas como eu estava com esse problema de vírus agora e não pude sair comprar, é a parte de dente da Forever Living. Uma vez eu trabalhava com o Forever e aí eu provei essa parte de dente, né? Estou saindo um pouquinho do assunto, mas para quem tem essa dificuldade aí já é uma boa dica, tá? Não estou fazendo propaganda porque eu vendo essa pasta não, pessoal. É porque me ajudou de verdade, viu? E aí eu comecei a usar essa parte de dente que é feita de babosa, né? Forever Living. É mais ou menos uns 30 reais o tubo assim. Mas, ô, o que tu tiver de problema na boca, a gente evite. O que tu tiver de problema bucal, essa pasta resolve. Como faz um tempo que eu estou sem agora, está voltando as minhas aftas, né? Então eu aconselho vocês aí que tem problema com afta, tem problema com algum problema, né? Você compra essa pasta, tá? Ela é feita de babosa. É realmente a melhor pasta que eu já vi, tá? É forte, sério. Tá bom, pessoal? Então eu estou falando meio esquisito porque estou com uma afta dolorida na minha língua hoje, tá? Mas o vídeo não pode parar, nem o canal. Nossos objetivos aqui são outros, tá? São grandes, né? Ô, pessoal, eu estou aqui com a moeda de 50 centavos, sem a zero, né? Faz alguns vídeos que eu não mostro ela, mas o sorteio dela está de pé ainda, tá? Está valendo. Os nomes estão indo para a urna certinho. Quem quer concorrer, a cada vídeo novo é só colocar aí hashtag 300 mil inscritos. E eu pego o teu nome, escrevo o nome do teu canal e boto na urna, tá? Lembrando, pessoal, que tem pessoas que estão colocando 10 nomes por vídeo. Não, eu boto apenas um nome por vídeo, tá? Então não adianta você encher de comentário aí. Bota somente um comentário que eu já sei. E vale um cupom a cada vídeo, a cada comentário, vale apenas um cupom, tá? Só para esclarecer o pessoal aí que está colocando milhares de comentários aí, tá? Bom, pessoal, olha só, também faltou uma moeda da minha coleção. E como a grana está curta, eu pensei, bom, vou tirar uma da minha coleção aqui. Eu não dou tanta importância, né? Apesar do ouro hoje, a cotação do ouro diário hoje, né? O ouro 24 é o ouro puro, né? Ele está em torno de, hoje, 277 reais, tá? O grama do ouro, tá, pessoal? O grama do ouro está 277. Como esse aqui é ouro 22, ouro 900, então, e ela tem 2,08 gramas, nós temos aqui, então, uns 550 reais em ouro, tá? Em ouro. Não estamos falando do valor histórico da moeda, a beleza da moeda mexicana. É a moeda do México. 2,2 pesos, tá? Do ano 1945, ouro 900. Ela pesa 2,08 e tem um diâmetro de 15,5 milímetros. É uma linda peça de ouro, soberba flor, pessoal. Ela está intacta, essa moeda está maravilhosa. Então, eu tenho algumas peças de ouro na minha coleção, porque eu vou estar trocando as que me interessam mais. Ah, João, se tu é louco, dá uma moeda de ouro para uma moeda de Asinox. Não, pessoal, só que o colecionador é assim, né? Então, na verdade, pessoal, se a tua moeda for circulada, vai fechar o valor certinho. Por quê? Olha só. A moeda que eu procuro é essa aqui, ó. Ela flor de cunho marca mil reais. Aí seria injusto de dar a moeda por ela, por quê? Né? Porque o que acontece? A moeda vale mil e eu ia te dar uma moeda de 550 em ouro. Quer dizer, uns 700 filas valeria a moeda. Então, você estaria perdendo. Mas como pode ser MBC ou Soberba, pessoal, tá? Você pode estar chamando o privado. Vamos fazer uma troca, né? Troca, troca aí, tá, pessoal? Vamos fazer uma moeda. Então, vai ser bem interessante aí. Vai ser bem legal. Olha só. Como é que tu faz? Tu vai girar a tua moeda aqui. Ela é da FAO. Estou falando tudo errado, meu Deus. E a palavra Brasil vai ficar para cima, tá? A da FAO aqui, ó. Ela pode ver que ela é diferente. Ela não é da EFIGI, pessoal. Por favor, não me mande 200 mensagens com a moeda da EFIGI, que senão você não está se frustrando se você não ver o vídeo até o final, tá? Ó, ela é da FAO, comemorativa alimentos para todos, tá? Essa moeda aqui tem uma tiragem de um milhão de peças no ano de 1995. E ela vale aí de 15 reais a 50. Que eu procuro não é essa. Quando tu fizer o giro aqui, a palavra Brasil vai ficar assim, pessoal. Aqui ou aqui. Isso é reverso horizontal. A reverso horizontal, marca no catálogo aqui, mil reais por auriculo, setecentos, soberba e uns quinhentos MBC. Então, pessoal, vai estar sendo justo o bric. Uma moeda de ouro por uma moeda FAO, 25 centavos, reverso horizontal. Eu estou muito afim de botar essa moeda na minha coleção. E vou tirar essa aqui da minha para botar essa horizontal. Então, se você tiver e quiser brickear, chama nós aí. Lembrando a todos, pessoal, que além da moeda de ouro para vender, que há um mês atrás, nem isso, 40 dias ouro, tal, 200 pila. Hoje, o grama do ouro, hoje, já bateu 277. Quer dizer, tu vai investir o teu dinheiro. Se tu tivesse colocado há 40 dias atrás 200 reais no banco, tu não teria 277 hoje. Mas o ouro supervalorizou e quem comprou 200 em ouro um mês atrás tem 277 hoje. Mais ou menos 40 dias consultei tal, 200. Então, analise o quanto o ouro valoriza. Você quer comprar para valorização? Baixe agora, entre agora aqui embaixo nesse link do aplicativo Telegram que eu tenho. Tem 2 mil membros do grupo já. Você vai fazer parte do meu grupo e você vai estar comprando as melhores peças que existem. Tá, pessoal? Bom, e eu vou estar fazendo o Correio uma vez por mês numa cidade vizinha que está aberta com os Correios, tá, pessoal? Alguém ontem me disse, Jonas, aqui em Sapucaio do Sul tem os Correios abertos. Então, você pode estar comprando em mim ou voltar a fazer anúncio. E uma vez por mês vamos deslocar até a cidade vizinha e eu vou estar fazendo o Correio aí para não deixar ninguém mal. Entra no grupo e vamos começar os anúncios essa semana. Vamos voltar com os anúncios essa semana porque agora eu sei que tem uma cidade aqui perto que os Correios não fecharam. É um horário especial, né? Das nove e meia ao meio-dia e das uma e meia às três e meia. Mas já está quebrando um gaio valendo a população. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Está aí o moedão de ouro. Está aqui é o que eu preciso. Vamos bater mil likes nesse vídeo e vamos estar compartilhando ao máximo as suas redes sociais para que nós possamos estar juntos fazendo esse canal crescer aí. Forte abraço, fique na paz e amanhã estaremos aqui novamente.